Se não conhece, já ouviu falar Esse é o 2R Shake, lançando só coro como sempre As novinha gama, os alegão tem medo, na droga tudo É só moleque, é só moleque, é só moleque, bom de dedo Cadê você? CPF, cancelado Ricardo, cadê você? CPF, cancelado Jardim, cadê você? Jardim, cadê você? Jardim, cadê você? CPF, cancelado Pitbull de ouro, é o desenho feijão do Anaya Tá tudo dois, lá na feira, no palácio, no estado Tá tudo dois, lá na feira, no palácio, no estado 3N, cadê você? Ricardinho, cadê você? Jardim, cadê você? CPF, cancelado 3N, cadê você? CPF, cancelado Ricardinho, cadê você? CPF, cancelado Jardim, cadê você? CPF, cancelado Tá dois, tá favorável, tá lacrado no vermelho As notinhas gama, os alegão tem medo, na droga tudo É só moleque, é só moleque, é só moleque Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o 2R Shake, lançando só couro como sempre E cadê você, CPF, cancelado Jardim, cadê você, Jardim, cadê você, Jardim